Se uma criança está regularmente na escola, nós dizemos, se tudo está bem, há um avanço, então o Ministério da Educação é a política pública, é a política educacional. Mas se ela está em uma condição de risco, de vulnerabilidade social, passa a ser pessoal diante da violência no âmbito da família ou da sociedade, da exploração sexual, do trabalho infantil, do tráfico de seres humanos, passa a ser uma agenda para os direitos humanos, para a nossa secretaria, para os centros de referência. Quando nós temos alguém bem em um hospital ou com sofrimento psíquico, mas integrado à sua comunidade, diz respeito à política de saúde. Mas quando temos que enfrentar a violação de direitos, os manicômios, a violência das instituições contra, e a tortura contra os que vivenciam o sofrimento psíquico, diz respeito à agenda da tortura e dos direitos humanos. Quando um trabalhador tem a sua carteira assinada, tem os seus direitos assegurados dentro do que a legislação prevê, trabalhamos a partir do Ministério do Trabalho. Mas quando se trata do trabalho análogo à escravidão, quando se trata das violações de direitos, de um modo geral, atuamos então no enfrentamento ao trabalho escravo na área de direitos humanos. O fato, e eu cito estes entre muitos exemplos, é que nós precisamos misturar mais as agendas. Este, para nós, é um desafio. Todos os seres humanos nos desafiam a pensarmos e integrá-los na defesa dos direitos humanos de todas as pessoas, de todos os seres humanos. O Brasil tem vivido um importante momento de mobilidade social. Os jornais no final de semana indicaram que nós já subimos da classe D para C mais de 40 milhões de pessoas ao longo do último período. E é verdade que não fechamos os olhos para os 16 milhões de brasileiros que se encontram em miséria extrema e a agenda da miséria extrema, do superação da miséria extrema, o Brasil sem miséria, é uma agenda, é a mais importante agenda do governo federal, em termos de estrutura de políticas públicas, integrando a todos nós. Mas, a pergunta é, com que valores nós estamos fazendo a travessia entre a exclusão econômica e estarmos cada vez mais incluídos em direitos, sem dúvida, direitos sociais, direitos humanos, como direitos sociais, é muito importante que a sociedade como um todo, aqueles que chegam às camadas médias do ponto de vista econômico, tenham consigo a memória do trajeto que cumpriram para essa mudança e das decisões políticas, econômicas, humanitárias e de defesa de direitos que nos estão fazendo inverter a prioridade do Brasil, olhando para os mais dispossuídos e pensando, estes brasileiros e brasileiras, como pessoas que devem estar integrados na política, na economia, na cultura, com direitos econômicos, sociais, culturais, ambientais, em uma geração que discutimos no momento atual, tecnológicos, mais recentemente, e todos aqueles que possam ser criados. Trabalhar valores para nós é algo fundamental no cotidiano para recuperarmos o sentido de direitos humanos, que tem sido negado, roubado das populações mais vulneráveis. Neste sentido, eu acredito que os centros de referência, ao integrarem todas as temáticas de direitos em si, dialogam com a universalidade dos direitos humanos, com a interdependência e com o conjunto de políticas públicas que devem estar asseguradas a todos os brasileiros e brasileiras. É difícil a opção de não termos centros de referência exclusivamente focados em uma área ou em outra. Mas a decisão política de assim fazermos é trabalharmos e construirmos a noção de solidariedade, interdependência e, talvez, principalmente, de que os direitos humanos não dependem exclusivamente dos agentes públicos, do Estado, até porque a afirmação dos direitos humanos se dá, na maior parte das vezes e ao longo da história, numa afirmação contra o próprio Estado, para assegurar direitos diante de um Estado violador. Para nós, é fundamental que vocês tenham condições plenas de exercerem um projeto de trabalho onde as pessoas que visitam esse centro, as pessoas a quem esse centro se dirige, em geral, os mais atingidos pelas violências no cotidiano da vida brasileira, essas pessoas sejam sujeitos da transformação e da construção dos direitos, e não apenas aqueles que recebem políticas, aconselhamento ou qualquer das estratégias que sejam produzidas nos centros de referência que vocês coordenam. É somente com o envolvimento da sociedade brasileira, de todos os brasileiros e brasileiras, que nós vamos conseguir que a indiferença seja superada. Cito diante de vocês alguns exemplos que, para mim, são absolutamente tocantes. Participei na última semana do primeiro congresso nacional sobre os povos, o povo da rua, que ocorreu em Salvador. Uma luta impressionante até para chegar lá. Até para chegar de ônibus, de carona, sindicatos apoiando. Mas o povo que tem o que dizer, que é reunido em torno de uma mesa com o Ministério do Desenvolvimento Social, com o Ministério da Saúde, com os parceiros, e com a Secretaria de Direitos Humanos, que tem a responsabilidade de coordenar o Comitê Nacional sobre Direitos do Povo que vive nas ruas, ali deu depoimentos muito significativos, entre eles. Para além das pesquisas, porque pesquisas nós temos. E neste ano, inclusive, vamos ter um censo coordenado e implementado pelo IBGE sobre a população que vive nas ruas do Brasil. Mas a pesquisa social ela nos retrata. Muitas vezes a gente diz os números. A pesquisa social é mais importante que os números. É a interpretação. É a referência para a formulação de políticas públicas. Mas nada substitui termos a pesquisa e olharmos nos olhos das pessoas e ouvirmos as suas histórias. E vocês são o caminho pelo qual as histórias dessas pesquisas chegam, as histórias dessas pessoas chegam ao governo e à sociedade como um todo. Olhos muito atentos, ouvidos muito atentos também são fundamentais para que esses centros de referência cumpram o seu papel. Tchau, tchau, tchau.